Fala, povão! Muito bem, rapaz! Eu tô produzindo aqui pra vocês os gameplays aleatórios novos, né? Que eu tô soltando pros membros do canal, então não se esqueça de se tornar membros do canal pra receber esses gameplays antecipados. E também o Xenoblade, né? E Zelda Breath of the Wild, que esses dois é certeza que você vai assistir antecipado todo mês. E só que assim, a produção desses vídeos aleatórios, que são 11, tá tomando mais tempo do que vocês podem imaginar, porque não é só uma questão de gravar. Não é só gravar. Eu preciso, como eu tô jogando pela primeira vez, eu tenho que jogar com todo cuidado ali, aprender pelo menos o básico das mecânicas de cada jogo, não tem? E pelo menos passar uma etapa do game pra poder ser o suficiente pra gravar um jogo. jogo. E eu não tô lembrado de ficar esse monte de coisa voando nesse cenário aqui, cara. Se bem que se você olhar bem o Xenoblade X, ele tem muito efeito de coisa voando, né? Mas vamos lá. Não tive tempo de preparar o... o... as próximas missões de Xenoblade X. Por enquanto, só vou gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque eu já tinha feito essa missão. Então vamos lá, esse vídeo vai ficar mais curto, mas tudo bem. Esse cara é meio mal encarado, mas é tudo enganação, pode ficar tranquilo. Deixa eu ver... faça um caso. Nossa, diga a ele que você tem que lavar a roupa. É o resumido, a resposta pra você dizer pro cara que você não tá nem aí pra ele. Mas vamos dar atenção. Sabe... sabe a escolha. Tá, quando você vem aqui pela primeira vez dá a sensação de que o cara tá querendo simplesmente passar os trabalhos dele pra você, mas... até que não, até que não. Eu não sei o que que é... vai a Freyr Esparraga. Ou diga a ele que você vai se enquerraigar das missões. Você vê que as respostas negativas, elas são... elas são uma zoeira, né? Talvez isso aí, essa resposta que eu não soube traduzir agora, eu nem lembrava dessa resposta. Deve ser ir preparar alguma coisa de comer, né? Então vamos lá. Três missões... ou serão quatro? Sim, são quatro. Ou serão cinco? Ufa, não eram cinco. Cara, eu juro pra vocês, eu já tinha passado na frente do local várias vezes e nunca tinha reparado. Eu realmente sou o campeão de não ver as coisas, né? Aqui, ah, uma das missões já foi superada, vamos ter que fazer só três. Ô... Aquele lago no início do jogo? Aquele primeiro lago com dinossauro lá? Ele... Tem uma caverna ali escondida atrás da cachoeira. Não tá tão escondida, na verdade. Você até vê uma parte dela, cara. E isso aqui foi uma coisa que me ferrou na jogada de preparação. Eu vim aqui, ó. Eu teleportei aqui, vocês estão vendo o mouse, né? Peguei esse caminho, ou foi aqui, não tô lembrado agora, mas é, foi aqui. Peguei todo esse caminho e vim parar aqui na parte de cima. Vou até desligar aqui tudo. Aí, ó. Vim aqui, depois falei, ué, não tem nada aqui. Aí eu fui na internet e tava lá a dica, né? Eles estão nessa localização do mapa, mas eles não estão na parte de cima, e sim numa gruta escondida embaixo. Aí minha ficha caiu. Vem. Ah, ainda não liberei esse teleporte? Esse aqui é o teleporte mais próximo? Tá bom. A gente agora pode liberar aquele... Aquela... Aquela sonda? Porque nós... Nós já estamos com nível 3, né? Estamos com nível 3 de tudo. Então... Cara, a primeira vez que eu joguei, nem isso eu tinha sacado. Só ir lá falar com aquela mulher depois de fazer as missões, que você já... Você já podia aumentar o nível das coisas, não tem? Por quê, né? A primeira vez que eu joguei o jogo, eu fiquei um mês jogando o jogo em inglês. É isso que eu falei pra... Sempre vou lembrar vocês que... Eu não trouxe esse gameplay pro canal antes, porque a primeira vez que eu joguei o jogo foi uma frustração tão grande, cara. Por ser um JRPG espetáculo lá que eu tava esperando. E o jogo não vim nem em espanhol. Nintendo of America chutando a gente de novo. Hoje a Nintendo tá muito melhor, né, cara? O pessoal reclama da Nintendo of America hoje, e eles não fazem nem ideia do quanto ela é boa hoje. A Nintendo da América hoje nem censura, né? Lembra que eu falei pra vocês lá no começo da série? Que... Eu só quero pegar esse item aqui. Nossa, foi o tanto de item que tem aqui? Pera aí. Aproveitar que a gente só vai ter uma missão pra fazer, né? Apesar de que depois que a gente falar com o cara, eu acho que vai ter mais. Vamos terminar os eventos com esse personagem aí. Engraçado é que esse personagem é igualzinho aquele outro que... Que mandou... Que perguntou se a gente ia matar os filhotes dos monstros lá ou não. Não tem que a gente tinha essa opção. No começo da série eu falei pra vocês que tinha uma saída. Tinha uma saída aqui no limite do continente, ó. E é essa saída aqui, ó. E se você pular ali na água e começar a nadar sem parar, você vai chegar numa ilha. É que a ilha não tá renderizada a essa distância, né? Mas tem uma... Tem uma saída ali. Ó os bichos dormindo. Com direito a você escutar eles roncando, né? Roncando não, você escuta eles respirando. Ah, a primeira vez que eu testei o emulador eu vim aqui. Mas eu acho que dessa vez não. É, dessa vez não. Cara... Eu acho que não tem nenhum youtuber no mundo que testou um emulador tanto pra poder trazer o gameplay pra um canal. Eu joguei umas 11 horas desse jogo. Tudo bem que eu tava jogando com prazer, né? Nem vi o tempo passar. Aí uma hora a ficha caiu, né? É melhor começar logo o gameplay do que zerar. Porque zerar vai demorar muito. Muito bem, ó. Passou por aqui, ó. Saiu nadando nessa direção aqui. Vai ter uma ilha lá. É uma ilha pequena. A ilha deve ter, sei lá, o tamanho daqui, ó. Dessa beirada aqui. Até aí nesse limite dessa subida, ó. Com umas pedras em volta, então... É uma ilha muito pequenininha. Só que é cheio de robôs e acho que alguns monstros normais. Provavelmente vai ter uma quest, né? Encontre... Encontre a ilha perdida. Eu descobri ela porque... Quando você desbloqueia os robôs, os skills, mesmo eles não voando, eles são extremamente rápidos, cara. E eles vão por cima da água, né? Eles não voam no começo, mas eles vão por cima da água. É, level 3, ó. Espera um pouco aí. Eu fiz em off a missão, não fiz? Eu fiz em off a missão de matar aquele bicho que ficava aqui, cara. Será que agora ele aparece? Ah, deixa pra lá. Eu acho que eu já matei aquele... É o bicho de meu 11, né? Nível 55? Tô no nível 45. Acho que já dá pra encarar aí, ó. Ó a entrada da caverna aí, gigante, cara. Independente da distância que você tiver, você... Você vai enxergar só meio que as texturas básicas da construção do cenário. Fica até mais fácil de ver, cara. Mas eu confesso, eu nunca tinha percebido essa entrada da caverna, até... Alguns de vocês devem ter visto essa entrada da caverna aqui em outros vídeos, né? Devem ter visto em outro vídeo. E eu nunca percebi até o dia que eu tive que fazer essa quest. E é grande aqui dentro. Fora que dentro dessa caverna já tem uma daquelas coisas que os jogadores das antigas ficavam loucos, cara. Que é... A gente pode chegar até um ponto da caverna e vai ter um buraco na parede que você vê que dá pra continuar. É um buraco grande. Provavelmente quando você tiver um scale voador, dá pra você entrar lá. É aqui que estão os monstros que a gente tem que matar agora, né? Vamos por aqui primeiro. Ah, tem alguns deles aqui? Ótimo. Vocês vão morrer. Esses bichos são todos level baixos, então? Quando vocês vão atacando os bichos eu uso as habilidades de... Eu uso as habilidades de... Aumentar os pontos de habilidade. Ou melhor, eu uso as artes que aumentam os pontos de habilidade. Muito bem. Já foram dois. Aqui é só pra pegar item, né? Aqui é... Aqui é fim da linha. Você vê que a... A Monolith não poupou esforços quando fez esse jogo, hein, cara? Lembrando que o Xenoblade 1 foi... Ele foi feito e lançado em 2009, né? Aí o port europeu 2010 e o port americano feito de má vontade vem em 2012. Quase 2013. Então, desde 2009 que a Monolith tava fazendo esse jogo aqui. Aí você pensa Ah, o que que é isso? Eles não tavam fazendo desde 2009 porque não tinha o Wii U. Vocês sabem muito bem que a empresa dentro de casa sabe, né? Qual é o hardware que tá pra vir. Ou, como esse jogo foi feito no mesmo motor o plano era fazer esse jogo. O plano era fazer esse jogo no mesmo motor. Então, não importa qual seja o próximo console. Vai rodar... Vai rodar nesse motor aqui, não tem? Então, gente, eles foram fazendo o jogo e na hora que... Na hora que a Nintendo mostrou pra eles qual seria o hardware eles foram só adaptando pra potência. E eles devem ter ficado felizes porque o videogame 32 vezes mais forte do que o anterior os caras devem ter visto que não ia ter limites, cara. O primeiro Xenoblade ele foi feito pra ser mundo aberto. Eu mostrei pra vocês nos gameplays que todos os cenários do Xenoblade 1 claramente foram programados pra eles serem interligados. Mas, quando chega num certo ponto, né, cara, o console não ia dar conta eles tiveram que... Eu já tô com ponto máximo ali? Não. Eles tiveram que... Tá, terminamos a missão. Eles tiveram que... Criar telas de load, né, pra separar o carregamento das texturas. Tá, terminamos a missão. Tem o... Completa missão B. Ela tá aí na lista, né? Mas nós temos que vir aqui e ativar ela. Aqui. Essa aqui é a missão B. Só ativar. Meu besta isso, né? Não era pra essa missão B estar ali na lista e no momento que passou pra ela, ela já deveria marcar no mapa onde você deve ir. Seria o ideal, né? Você pula tão longe que às vezes eu erro. Eu tento voltar pra trás e volto demais. Olha ali, ó. Olha ali, pessoal. O tamanho do buraco. E não tem. Não tem borda pra você chegar ali. Passar por aqui e estando no level mais baixo deve ser no mínimo mortal, né? que esses bichos iam ver você. E pra não... E pra gente ter certeza de que esse buraco na parede aí não é nenhum engano tem itens lá em cima. Não é um... Deixa eu ver se é um lugar fechado ou se tem alguma continuação ali. Deixa eu ver. Tem, né? Tem, né? O próprio mapa tá mostrando. Agora eu fiquei em dúvida. Será que a gente só pode acessar esse lugar por aí ou podemos acessar esse lugar por fora? Deixa eu ver aqui. Bem, seguindo aqui pelo mapa a gente vai fazer uma volta. Ah, não. Esse caminho... Ah, eu acho que esse caminho termina ali dentro, né? Porque a gente poderia passar lá fora pra ver se encontra alguma coisa ou uma outra entrada lá fora pra sair por aqui, não tem? É. E tá dando pra ver que tem um item de coleta lá dentro. Rapaz, vamos falar a verdade. Eu fiquei curioso. Os cenários desse jogo são grandes demais. E deixa eu ir lá fora. Só vou pegar esse... Esse cristalzinho aqui e substituíram... Ah, eu já devo ter falado pra vocês, né? Que a versão... A versão... Opa, pera, o que é isso aqui? É uma missão? Ah, não. Botinho. Ah, é. O jogo marca, né? Os botinhos que você ainda não pegou. É... O primeiro trailer desse jogo que eu falei pra vocês que... que dava pra ver a divisão aqui, ó. Bem aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um azul aí na água, né? Esse azul é o limite do cenário dentro da água. A partir desse limite o personagem vai ativar o modo nadar, ó. Tá vendo? Bem no momento em que o personagem desliga a função de nadar, aí, ó. É o limite do cenário. Só que na versão beta dava pra ver a textura do chão, essa textura do chão, dividindo e aparecendo a textura de água. Vocês estão vendo que bem embaixo de mim tem uma textura de água, né? Acaba a textura de pedra e entra a textura de água. E não tinham colocado essa camada de água por cima, ó. Pra tampar a divisão. Então ficou muito engraçado o cara andando do lado. Eu acho que ainda tem esse trailer no YouTube, hein? Ainda tem. Os ícones da... Os ícones de batalha não eram redondos, eles eram quadrados, cara. E... Tinha um monte de detalhes, né, cara? Que foram alterados naquele trailer. É, só que, cara, quando eu vi... E no final do trailer aparecia o Shulk, cara. Essa foi a parte mais cruel com os fãs. Porque você realmente achou que o Xenoblade X seria uma continuação do Xenoblade 1, não tem? Apesar de que, cara, não tem do que reclamar dizendo a Blade X. É um jogaço. Principalmente quando você joga entendendo, sabendo certinho o que tem que fazer. É... Deixa eu ver. Seria por aqui, né? Essa parte de cima aí nós temos que liberá-la depois. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. O lugar lá já tá tranquilo de explorar. Ó, Noctum ali na frente. Claro que... Esse paredão de Noctum aí é pra que você não veja que o cenário lá dentro não tá renderizado, né? Mas aquelas plantas lá em cima estão. É. Ó, por um segundo... Por um segundo eu achei que tava vendo um buraco ali, mas não tem não. Senão a gente podia ir nessa parte de cima e pular, né? Pra cair dentro do buraco. Não, não tem. Será que demora muito pra gente chegar naquela ilha? Ahn... Acho que demora um pouco, hein? Principalmente nadando normal. Quando os caras pegaram a primeira versão desse jogo pra gravar a Treehouse, o cara da Treehouse ele falou que ele largou o personagem nadando e foi no banheiro. Ele disse que depois do banheiro ele foi pegar algo pra comer. Ele levou mais de 10 minutos. Quando ele voltou os personagens ainda estavam nadando e esse continente aqui, né? Só que ele foi naquela direção lá, ó. Ele foi naquela direção pelo que mostrou. Ele disse que o continente tava pequenininho e os personagens ainda estavam nadando. Quer dizer, tem cenário aqui, pessoal? Ah, tá dando pra ver a ilha lá. Tô vendo ela. Pera aí. Ah lá, já tô vendo ela. Tem. É... É... E aí? Olha, liberamos uma nova área. Ô, como fala? Aí o cara falou que tava... Que ainda tava... Ó, não falei pra vocês que tinham itens renderizados além do limite do cenário? E lá em cima também tem, tá? O céu desse jogo também tem itens. Peraí, qual que... Como que anda automático aqui? Tá indo automático? Beleza. Deixa eu ver se eu tô indo na direção certa. Ah! Aí ele já... O continente desapareceu. Será que eu tô indo na direção certa aqui? Rapaz, eu tinha visto uma ilha ali na frente. Agora ela desapareceu. Imagina você nadar a essa distância na vida real, cara. Você sumir de um continente. Ó, os paredões de... de... Nocton aí aparecendo. Ah, se eu ficar seguindo esses itens aí... Olha, cara. Eu tô liberando áreas no mapa. Pera um pouco aí. Olha, eu me deslocando lá. Tá vendo aqui, ó? Ah, significa que talvez toda essa área que limite é explorável. Não só explorável? Bom, é ali? Não. Ali é Nocton. Ah, ali é a ilha. Beleza, beleza. Bem, deixa eu pausar rapidinho, pessoal. Muito bem. Olha onde nós estamos. Rapaz, nós estamos fora do limite do mapa. Totalmente fora. Aí, as ilhas secretas tem um fodão ali que infelizmente acho que não dá pra matar. E não tem robôs. Eu me lembrava que tinha uns robôs. Talvez. Talvez os robôs apareçam aqui. Eu lembro que eram uns robôs que ficavam pairando. Não tem... Pairando não. literalmente eles ficavam flutuando parados no cenário. Eu só quero ver se... Cara, todos os inimigos aqui são nível muito alto. Todos eles são nível muito alto e eles ainda escutam. Vamos ter que esperar que eles se afastarem. Eu falei pra vocês que tinha uma ilha escondida. Na verdade, tem mais. Olha a distância que a gente está, cara. Olha o Nocturne ali. Rapaz, que montanha partida ao meio daquela ali? Estamos em Zelda? Ou é a montanha partida ao meio do... 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 Tênis Off. Zestilia. Não vem pra cá, não. Quê? Nível 5! Deixa eu ver quem que é esse fodão aí. Esse aqui é o... Sven. O Robusto. Fodão de level 59. Não dá pra vencer. E com certeza ele vai dar um jeito de pedir um suporte de todos os outros inimigos, né? Ó, tem inimigos pequenos de nível 55 aqui. Esses inimigos pequenos eu arriscaria, hein? Arriscaria. A diferença de força entre esses monstros aí é bem... é bem grande. Quando um monstro médio é nível 55 e um pequeno é do mesmo nível o pequeno é bem mais fraco. É, vamos lá. Bom, quem nós temos que vencer tá aqui. E o pior de tudo é que essa ilha aí ela nem vai ficar marcada no mapa, né? Ela nem vai ficar marcada no mapa. caiu, coitado. Tchau. Muito bem. Nossa, demorou. Sem brincadeira. Foi uns 5 minutos mesmo você vendo a ilha de longe. Me lembrei do Zelda Wind Waker. Você vê a ilha, meu amigo, mas 5 minutos pra ela renderizar. Olha, eu acionei o aumento de potencial e a chance de crítico. Um trago enorme. Tchau. Cumprimos a última missão que faltava. Muito bem. Ó, o Matagal até de perto é bonito, cara. Tá louco, esse jogo é bem feito demais. Ah, vamos voltar pra New LA. Onde ele está? Ah, saiu do local? Foi pra outro? Muito bem. Tinha uma missãozinha aqui que eu queria fazer, né? Desde o começo. Não era aqui que tava a missão? Ué, não era aqui? Ah, o cara tá ali do outro lado, eu tô vendo ele. Não era aqui? Que era uma missão de afinidade, será que ela desapareceu ou eu fiz ela e não tô lembrando? Eu escutei um barulho com uma voz de homem, mas deve ser um dos cidadãos que trombou em mim. Ah, a missão de afinidade desapareceu porque eu acho que não daria pra fazer, né? Vamos terminar essa aqui. Essa aqui é a missão de afinidade. você sabe que é a missão de afinidade porque tem até dublagem nas cutscenes, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Diga que foi um pesadelo. Diga que foram fáceis. Você passou. Parabéns. Agora você vai ter a honra de ter a ajuda do lendário fulano. Eu não tive tempo de ler o nome dele. Você viu que o cara é meio babaca e tudo mais? Mas agora ele é super legal com a gente porque nós fizemos a missão pra ele. E ele tá com a cara de pau de dizer que foi um teste. Agora, agora a continuação dessa quest é levar ele e pegar uns encargos lá com ele. Vamos lá pegar umas missions. Tem coisa nova aqui. Não, peraí. Deixa eu ver onde tá. Rapaz, quando eu dou essa ampliada total na imagem, mesmo em 4K não dá pra ver direito as coisas. Realmente fica muito longe. Opa! O que que é? O que que é? Arrier. Não faço nem ideia. Soldado de lá, Arrier. Aqui tem um botinho que eu acho que agora dá pra pegar, né? O que mais? Nada? Tá bom. Vamos teleportar pra cá? Eu quero pegar o botinho. Na verdade, eu só vou fazer de tudo pra esse vídeo render. Não? Ah, nível 4. Tá bom, vamos correr normal. Ficou a noite. Como que a nave fica ali durante a noite, hein? Rapaz, o pior de tudo é que se você... Eu consegui achar um pedaço da nave lá em cima que dá pra você subir e andar por esse lado de fora dela. Eu achei que quando a gente estava dentro da nave a cidade desrenderizava. Não, me enganei redondamente. A cidade fica muito bem renderizada, rapaz. Falei, velho. Os caras conseguiram fazer um jogo grandioso no Nintendo Wii. Calcule o que eles fariam com um videogame muito mais forte. Foi o caso do Wii U. Até hoje, o Xenoblade X é um dos mais impressionantes games que eu já vi, cara. Ah! Que missão que essa mulher vai me pedir, cara? Eu não fiz isso aqui na jogada de preparação. Então, é... eu não estou nem lendo. Eu só estou vendo assim qual resposta parece fazer mais sentido. Tá, adicionamos essa missão provavelmente é o que vamos fazer no próximo vídeo. não, aceita. Você quer que eu estabeleci lá com... Não. Aceita. Aceita. Caramba, minha filha, quantas missões você está me passando? Eu vou querer uma compensação, hein? Será que você me entende? Ih! Uma das missões já foi superada. Ah, peraí. Cancelou a missão de afinidade aqui? Cancelou, né? Aciona ela de novo. Aqui. Vamos fazer logo terminar essa missão de... É que... Ah, não! A missão de afinidade acabou. Ela acabou. Então, senão o jogo não deixaria... Não deixaria eu colocar com prioridade outras missões. não tem? Olha um Skell transformado em moto aqui, ó. A gente vai passear muito de Skell nesse jogo. Vamos continuar a missão dele aqui. Essa aqui já é uma segunda missão dele. Tá bom. O cara não sabe que missão escolher, velho. tem alguma coisa que você queira aí? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Todas as missões que ele falou, nós vamos ter que escolher uma delas. Eu não lembro o que eu escolhi. Beleza? Lutar contra os indígenas. Escolha reunir os... Podfrey, não. Ele escolha encontrar os restos da baleia branca. Não, eu acho que eu escolhi matar os indígenas. Os indígenas desse planeta. Eu não acho muito legal chamar monstros de indígenas, né? Mas tudo bem. Indígenas em espanhol deve ter um significado bem diferente. Nossa, agora eu lembrei. Nós vamos pra longe nessa missão aqui. Nossa, na jogada de preparação... Eu fiz uma jogada de preparação que deve ter durado uma hora e meia, cara. Só que durante a gravação do vídeo, eu acabei fazendo coisa que não tinha feito antes, né? Vamos lá. Vamos lá para o deserto. Para uma área que nós ainda não exploramos. Esse é o teleporte mais próximo. Nós vamos lá para a beira-mar. Se eu não estiver enganado, tem um... Tem um... Opa! Ah, não. Achei que fosse um botinho, mas não é. Além do inimigo da missão, tem um fodão para matar lá. Não é... Ele é um fodão que, apesar do level dele estar bem mais baixo que o nosso, o bicho ainda demora para morrer porque ele é gigante. Eu falei para vocês, né? Os inimigos grandes, não importa o nível deles, eles sempre vão ser muito fortes. Às vezes, tipo, ter 10 níveis a mais do que o bicho te deixa numa situação segura, né? Ele não vai ter nenhum ataque que vai aniquilar o grupo, mas ele sempre vai causar dano alto. Ali em cima tem uma base, atravessando aquela pontezinha. Eu devo ter feito isso aí tudo em off, cara. Eu devo ter feito tudo em off. Ou eu fiz em gravação e não estou lembrado, hein? Eu entrei, tem uma base ali, dentro dessa montanha aí tem uma base dos alienígenas. mas como eu não encontrei nada relevante lá, eu acho que aí eu mudei de ideia e resolvi não trazer para o gameplay. Foi isso aí, né? Assim como eu já tinha falado no último vídeo de Zelda, tanto Zelda quanto o Xenoblade, Zelda Breath of the Wild quanto o Xenoblade X no emulador, por estarem rodando a 60 quadros é que eles dão essa perdinha de desempenho, tá, hein? E os caras citaram um problema que ainda bem que não existe hoje. Como o jogo está rodando com o dobro da taxa de quadros, na hora que eu fosse mexer no menu aqui de artes durante a luta, uma apertada no botão iria valer duas. Esse problema me acontece lá no Zelda, mas só quando eu vou aumentar a minha estamina. Na hora que a estátua da deusa pergunta se eu quero aumentar os corações ou a estamina, sempre dá clique duplo. Agora, calcule se esse clique duplo tivesse o tempo todo. Pois é, quando o emulador começou, os caras começaram a botar Xenoblade e Zelda em 60 FPS, esse problema acontecia. Então, provavelmente, Nego na época não podia rodar, né? Só que, assim, eu vi essa informação um ano e meio atrás. Cara, tinha gente rodando esses jogos na qualidade que eu estou aqui agora. Há um ano e meio atrás, cara, que inveja eu sinto dessas pessoas. Beleza. Será que aqui é um ponto de fast travel? Deixa eu ver. É, muito bem. Ah, peraí, aqui, aqui não tem nenhuma sonda? Ah, a sonda está ali. Beleza. Tomara que seja uma sonda que dá para a gente acessar, ativar ela. Ali em cima, ali em cima, tem uns caminhos que levam até uma área com base dos alienígenas. As bases, cara, as bases dos alienígenas aqui no Xenoblade X, aí o caminho, para você começar. As bases alienígenas no Xenoblade X são equivalentes aos acampamentos de Bokov no Zelda. Só que o Xenoblade X foi feito bem antes, né? Lembre-se que a Monolith, ela ajudou a Nintendo a fazer Zelda Breath of the Wild. Ah, e os inimigos que nós temos que vencer. Só que a versão gigante dos dinossaurinhos do Xenoblade 2. E eram grandes aqui, né? E ficaram pequenininhos lá. Oh! Então, muita ideia aqui do Xenoblade X, cara, foi levada para o Breath of the Wild descaradamente. Para quem aí acha que aquele mundo maravilhoso do Zelda Breath of the Wild é uma ideia só da Nintendo? Nada disso. Deixa eu ver aqui. É sugerir que ele fique atrás e observe o inimigo, né? Ah, vamos para cima. Pelo menos na hora de sair na porrada ele é corajoso. Eu achei que ele ia chegar aqui da primeira vez e não ia ter coragem de lutar. E ele é canhoneiro, né? Tem muita coisa do Breath of the Wild que foi feita com base nesse jogo aqui, cara. Foi feito muito antes. E a Monolith ajudou. A pessoa da Monolith deve ter dado muito mais ideia para a Nintendo do que a Nintendo aceitou fazer, né? Beleza, um já foi. Por que está tocando música de que os inimigos me viram, hein? Nossa, o inimigo não dá nem para a entrada, velho. Deixa eu usar essa habilidade aqui antes que matem o bicho e eu perca a chance. Muito bem. Um botinho nível 1. Será que esse botinho estaria aqui? Será que ele estaria aqui no caso de eu de eu pegar de eu não fazer a missão? Talvez não, né? Ou o botinho é redropar quando bebendo uma água no canudinho aqui. Eu sempre bebo no canudinho. Beber não água, né? Seria um exagero se isso acontecesse com a água. Mas uma das maneiras de vocês evitarem cari se vocês querem beber refrigerante e querem evitar cari bebam com o canudo. Tem um lado negativo, né? Quando você bebe com o canudo você não vai sentir muito sabor. É como se o refrigerante passasse direto, né? Mas você você corta violentamente o contato do refrigerante com os dentes. Tá, você já vira o fodão ali, né? Você já vira ele ali nível 20. Só que como é um bicho gigante ele no level 20 é... Parece que a vida do HP do bicho não vai acabar nunca, cara. Mas claro que quando a gente fizer o... Vamos começar a luta já com o overdrive e... Vamos economizar tempo. Ih, rapaz. Se eu começar a seguir esses cristalzinhos eu não termino mais. Olha lá. Olha outros lá na frente. Vamos pegar logo isso aqui. Muito bem. Oh, reapareceu? Ou eu passei por esse aqui sem pegar? Ali em cima podia ter um ponto de teleporte. Eu até acho que tem, hein? Tá bom. Como é que eu fiz para enfrentar esse bicho? Dá para ele... Tem que esperar ele chegar aqui, né? Tá. Não vou poder acertar ele pelas costas, né? Vai ter esse ponto negativo. Abre a câmera aí senão... Muito bem. Olha só. O HP do bicho não diminui, velho. Eu estou com medo de eu nadar aqui. Eu comecei a nadar sem querer e... E... Perder o overdrive. O overdrive já está... O overdrive está em 60 por cento já. Nível máximo aqui. Espera aí. Beleza. Dá uma turbinada. E agora desce a porrada. Não vai causar um dano. Tá. O dano está até alto. Mas nós que ainda demora para matar o bicho, cara. O tempo de duração do turbo ali. O tempo de duração do turbo está maior, né? A gente pode soltar... Ó, 8 mil, mano! Ah, tá. Agora causou 8 mil de dano por causa do... Por causa... Ih, o bicho morreu no ar? O bicho... É... O overdrive, né? O overdrive estava no máximo nível... Ou ele não chegou no máximo. Vocês viram que quanto mais você vai aumentando ali o overdrive, cara? Mais animal vai ficando o resultado, né? No final estava causando... E olha que esse bicho tem defesa alta. Ele tem defesa alta. Então no começo eu estava causando 2 mil, 3 mil e pouco. Quando o overdrive estava lá em cima foi 8 mil por hit, cara. Lembra que sempre tem a possibilidade de você turbinar. Tem aquela habilidade que fica do lado... Do lado esquerdo do ativador do overdrive. Essa habilidade aqui. Eu vou até usar ela aqui. Ela não só aumenta o meu... Tá, cancela a luta. Muito bem. Ela não só aumenta... Recupera um ponto de habilidade como ela aumenta o crítico. Então se ela vai estar nível 3 ali você sai usando você usa 3 vezes seguidas aí usa aquela habilidade que gasta ponto de PT mas vale a pena porque aumenta o crítico e aumenta a potência. E o potencial que são status diferentes, né? É... Junta tudo isso aí que você... Próximo ataque que você fizer vai ser devastador. Tem alguma coisa aqui... Tá, tem uma descida ali mas acho que não tem nada. Cuidado que se cair nesse lugar aí você não tem volta. É mar... Olha o teleporte. Tá amanhecendo já. Já vai mudar o cenário deixa eu ver. Falta 5 segundos. Oh! Não! Mudou o clima. Ficou... Olha, cara. Entrou... Entrou... O clima de... Raio caindo no deserto. A gente vai ficar perdendo vida o tempo todo. Ainda bem que a quantidade de vida que a gente tá perdendo é mínima. Os inimigos estão perdendo vida também? Não. Eu acho que somos só nós, né? Caramba! Lá no Zelda Breath of the Wild é bem pior, né? Porque quando você tá na região de lava você perde muito mais vida do que isso aqui que a gente tá perdendo. Proporcional aos corações, né? Muito bem. Botinho level 2. Ah! Ah! Vai, 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 vai! Consegui! Vocês perceberam? Quando você toma dano ao tentar abrir um botinho você perde. Mas tem um momento certo em que você consegue ativar o botinho. Senão você toma dano e cancela o processo de ativação, cara, do botinho. Eu passei por isso numa jogada de preparação. Só que na hora de gravar o vídeo pra vocês a primeira vez que eu vim no deserto não aconteceu. Level 4? Ah, beleza. Peraí, a missão com o cara aqui acabou? Ou eu tenho que entregar a missão? Tem que entregar, né? Sim, tem que entregar. Aqui tem uma basezinha do improvisado. Caramba, os meus companheiros estão perdendo muito mais vida que eu. Não tem nada? Não. Meu, tem um botinho aqui. Aonde? Ah, não. Não, 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 não. Valeu a pena subir até aqui. Eu não me lembrava da sonda. Espero que dê pra ativar essa sonda aqui. Cara, a sonda tá do lado. Ah, deu tempo, deu tempo. Beleza. Essa sonda aqui já vai facilitar no dia que a gente precisar voltar. Beleza. Vamos voltar pra base. Muito bem. Oh, esse load demorou um pouquinho, hein? Percebi. Ah, temos que falar com ela no final? Ah tá, ela vai falar sobre o cara, né? Ah não, a gente tinha que falar com ela pra aumentar o nível. E aí, o que nós vamos aumentar o nível? Eu tô achando que são as missões de afinidade que permitem que a gente aumenta o nível. E aí, mecânica, biológica ou arqueológica? Hum... Rapaz... Mecânica. Vai mecânica. depois a gente leva os outros dois pro level 4. Não tem problema, não. Opa, tem mais um avanço? Ah não, essa aqui era a missão. Como foi a ronda de reconhecimento? Encontrou algo bonito? Vou entregar o item pra ela. Ah, era pra ela? Nossa, o laboratório vai dar salto de alegria com o que vocês trouxeram. esse cara se irrita é muito fácil, velho. A afinidade dos dois aumentou. Muito bem. Missão superada. Bem, nesse... Lembrando que aqui... O que realmente tá tornando esse gameplay um prazer é... ganhar muito mais experiência, né? Que o normal. é o final. Então... A afinidade com esse cara deve estar tão alta agora que... a próxima missão dele já vai ser desbloqueada. Deixa eu ver aqui. Pergunte o que que a Eleonora queria dizer quando disse Elvi estava buscando algo. Diga... Diga... O nome do cara é Elvi. Diga a ele que tomar alguma coisa seria bom. Se eu falar isso aqui eu acho que aumenta a afinidade mas e isso aqui? Vai aumentar a afinidade com outros personagens, né? Tá, aumentei. Prefiro aumentar a afinidade com o cara porque com os outros já deve estar no máximo há muito tempo. Caramba. Você e eu, cara. Você e eu encontraremos até o último maldito pedaço da baleia branca. Isso aumentou mais ainda a afinidade. Qual que é isso aqui, hein? Sério? Isso aqui é a próxima missão dele? É, a próxima missão dele já está aqui eu nem vi isso em off. Ah, mas está muito fácil. Está muito fácil. Deixa eu... Deixa eu tirar ele do grupo. Espera aí. Aqui a gente não tem como confirmar como está a afinidade com ele. Está dois corações só? Ah, mas calcule... Calcule quantos corações... Quanta luta eu teria que fazer num gameplay normal para aumentar os corações com esse cara aí, velho. Nossa senhora. Mas assim, a segunda missão com ele já está liberada. Então... Já... Já estamos tranquilos. Nossa, tem muita missão nova para fazer aqui. Ah, peraí. Eu falei para vocês sobre a missão do Ellie, né? Foi no vídeo anterior que eu falei. Espero que tenha falado. A missão do Ellie não dá para fazer. nós temos que liberar 30% de... de Oblívia. E caramba! Uma hora correndo por aquele cenário eu liberei 17%. Vamos ficar por aqui mesmo. Aí no próximo vídeo a gente... Eu já vou ter decidido... Só deixa eu ver aqui rapidinho o que eu consegui desses inimigos aqui. Dificilmente eu vou conseguir alguma coisa que seja melhor do que o que eu tenho, né? Opa! É uma arma? O problema é que como eu liberei todas as classes... Ah, isso aqui é uma arma... Hã? Nível insuficiente. Rapaz, eu estou com uma arma de nível 5... que exige o nível 56. Tá bom! Tá bom! Aqui não tem nada novo. Oh! Olha essa armadura, cara! Ela é fraca, mas... Tem bastante slot para colocar coisa. O jogo ainda está dizendo que tem uma armadura nova aqui. E a armadura da Elma com outra cor. Ainda tem outra? É, isso aqui é uma chapona mesmo, hein? Aqui não tem nada. Por que que um dos braços tem no outro não? Existe equipamento exclusivo para um braço só mesmo? Tá, aqui o ataque corpo a corpo aumenta. pegamos uma bermuda. Ah, pegamos uma bermuda. A bermuda da... da Lin Lee, só que marrom. Deadpool ia adorar. Rapaz! Essa bermuda me dá mais mil e duzentos pontos de técnica? É? Não é de se desprezar isso aqui não, hein? Aumentar mil e duzentos pontos com um acessório só? Calça militar. Essa aqui dá mil pontos a mais de técnica, é. Futuramente a gente não vai precisar sacrificar tantos status para aumentar o PT, não. Essa aqui dá oitocentos a mais. Muito bem. Deixa eu só passar por aqui pelas armas. Mais setenta e seis de ataque corpo a corpo? Ah, não, mas isso é... É arma de outra classe. É arma de outra classe. Não adianta. Eu não devia ter liberado as outras classes, cara. Eu achei que fosse ganhar alguma coisa, mas não. Agora, quando... Quando eu passo pela lista de armas, eu corro sério risco de... de... Trombar, pegar uma arma que não é da minha classe e trocar de classe. Aí eu tenho que ir lá reconfigurar todas as... Todas as... As artes de novo. Não, eu simplesmente volto, né? Muito bem. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage de desejos do que atiu. O link está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.